Ícaro e Kaline aguardam a chegada do primeiro filho. Preocupados com a saúde da mãe e do bebê, o casal procurou o hospital do Mocambim, onde moram, para iniciar o pré-natal. Informados de que a unidade de saúde não é adequada para o tratamento, foram até o posto de saúde do bairro, mas também não foram atendidos. Segundo Kaline, as justificativas foram inúmeras, inclusive de que não havia médicos. Nossa equipe foi até o posto, mas os servidores evitaram gravar entrevista. Um aviso disse que o atendimento é a partir da distribuição de senhas e é realizado pela manhã e à tarde. A coordenadora informou que o posto está atendendo sete equipes do PSF da região por causa de reformas no posto da Vila São Francisco. A primeira vez que a gente foi atendido foi por sorte mesmo que a gente foi, por indicação de vizinhos, que tinha esse postinho lá porque a gente ia no hospital, mas no hospital não tem atendimento para a gestante. E na primeira vez que a gente foi a gente conseguiu atendimento por sorte. O restante das vezes nunca tem enfermeira ou médica, sempre estão de férias, a enfermeira não está, a médica está viajando, coisa do tipo. E a gente está muito preocupado porque tem três meses e ela nunca teve acompanhamento que deve ser tomado. Vocês não sabem como o bebê está? Você tinha me dito que ela fez uma consulta, chegou a fazer uma consulta, mas foi particular, né? Isso, fez uma consulta, um ultrassom, eu tive que pagar porque a rede pública não... Quando concede é meses para conseguir. Eu tive que pagar no meu bolso para saber como o bebê estava. A gente vai na Evangina Rosa, só que lá é gravidez de risco, não é o caso dela. O que disseram para você lá no posto de saúde do Mocambinho? Só que os médicos estão de férias e os outros dias sempre falam a mesma coisa. Quatro vezes já que eu vou. E você chegou a tentar um outro atendimento em outro hospital? Sim, na maternidade Evangina Rosa. Você conseguiu encaminhamento onde? Aqui no hospital mesmo do Mocambinho. E aí, lá o que te disseram? Só que lá só é gravidez de risco, não é considerado o meu caso. E o que você vai fazer agora? Eu não sei, a gente está esperando pela unidade integrada, né? Mas não está dando certo. Seu nome todo, por favor? Kaline de Souza Barreto. Sua profissão, Kaline? Estudante. Obrigada. Agora vamos começar com a apagência.